Olá, muito bom dia para você, graças a Deus, feliz domingo, mais um dia abençoado que o senhor nos prepara para começarmos o nosso dia, para começarmos com o pé direito, buscando a Deus, dando as primícias do nosso dia, da nossa semana ao senhor, que é o lugar que ele merece, tudo ao senhor em primeiro lugar, porque nós sabemos que quando nós fazemos isso, ele supre nas demais necessidades em nome de Jesus, amém? Eu quero lembrar você que terça-feira, devido ao feriado da quarta, terça-feira será o nosso projeto Casa Firme, então da mesma maneira que acontece na quarta e na quinta, vai ser na terça e na quarta, então já fique aí preparado para participar dos trabalhos em nome de Jesus, ok? Eu quero ler para você a nossa mensagem que está em Provérbios 23, 1 a 3, preste atenção. Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti, põe uma faca à tua própria garganta, se estiveres com grande apetite, não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Então veja que nós precisamos ser treinados para reinar, porque veja que quando você está diante de uma autoridade, se você está em um ambiente mais formal, você não pode ficar fazendo de qualquer maneira, mal educado, sem modos, não. Você tem que estar treinado, você tem que vigiar, você tem que ter uma postura ali. Então pode lá comer de colher em cima do prato, chegando até a boca do prato, não. Você fica com a posição certa, põe a faca na sua garganta, ou seja, não vai lá comer de tudo, parece que nunca viu comida na vida, não, tem a postura, está entendendo? Postura, não vai muito assim, fica na sua postura, come certinho, tal, o equilíbrio. Não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Então se nós queremos alcançar posições relevantes, posições diferenciadas, nós precisamos aprender como nos portar em cada situação. Treinar para saber como lidar com cada situação, ter autocontrole, domínio próprio. Porque muitas vezes pessoas crescem, começam a ser abençoadas por Deus, elas perdem o controle, elas não põem uma faca no pescoço. Elas começam a gastar sem sentido, comprar, gastar naquilo que não é pão, fazer compromissos errados, aquilo começa a se tornar um Deus, começa a ficar arrogante, ficar boba. Isso é não colocar faca, isso é não estar treinado, não estar preparado para grandes coisas. Porque nós já falamos, nós temos a mente de Cristo, e Cristo é o nosso rei. O Senhor tem uma postura, o Senhor tem a mente, a mente da realeza, de coisas grandes, importantes, relevantes. Mas muitos começam a ser abençoados e vão lá se esbanjar no banquete. Nunca vi isso na vida. Não, opa, relaxa. Vai dar para você aproveitar tudo, mas com equilíbrio, bota o limite. Põe o limite. Aprenda a ter a postura certa, a compostura, domínio próprio. Às vezes nós estamos num momento em que começam a aparecer muitas propostas. Muitas situações são colocadas diante de nós como algo, meu Deus, nossa, algo maravilhoso, esse negócio, essa oportunidade, esse relacionamento. E podem ser enganosas. Então nós precisamos nos controlar. Nós precisamos de domínio próprio, de equilíbrio. Nós precisamos desse autogoverno. Então se eu quero realmente viver uma posição poderosa, abençoada, de honra, eu primeiro preciso preparar a minha mente. Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Então eu preciso mudar a minha mentalidade. Tudo é mente, pessoal. Nós falamos muito sobre isso. A bispa fala direto isso. A palavra nos fala direto isso. Tudo é mente. Tudo é mentalidade. Se você começa a ser abençoado e logo você fica bobo, logo você já quer uma outra mulher, logo você começa já a olhar de cima para baixo para as pessoas, você vai perder tudo, vai fracassar, porque não tem caráter ainda. Não tem caráter para a bênção. Não sabe suportar o peso da bênção. A bênção se torna o seu Deus. Ao invés de servir a Deus, você está servindo a mamão. Começa a ser abençoado em alguma coisa, já se distrai, já fica bobo. Nós precisamos treinar a nossa mente, equilíbrio. Saiba de quem está diante de você. Não aceita todas as ofertas, não aceita todas as propostas. Saiba o que cabe na sua vida, saiba o que não cabe na sua vida. Não queira abraçar o mundo, não queira fazer tudo de uma vez. Tenha equilíbrio. Temos que treinar a nossa mente, treinar a nossa mente, porque quando nós treinamos a mente, nós mudamos as atitudes. E quando nós mudamos as atitudes, o nosso resultado é diferente. Então, tudo é nessa lógica. Eu não posso falar, não, é quando eu fizer assim, quando eu tiver isso. Não, tudo é mente. Começa na mente, vai para as atitudes, vai para os resultados. Então, vamos entender isso. Coloca a faca no pescoço. Tem um limite, tem um limite das coisas. Saiba até onde você pode ir. Saiba dizer sim para algumas coisas e não para outras coisas. Saiba o que cabe na sua vida e o que não cabe. Nós precisamos disso. Se nós queremos uma vida abençoada, nós precisamos desse treinamento. Nós precisamos desse autogoverno. Nós precisamos mostrar a Deus que Ele pode contar conosco, que nós não vamos fazer Ele passar vergonha. A gente não vai passar vergonha. Igual o caso aqui, né? Se estiver num banquês, não vai lá com medo de uma vez, com meio porcão. Meu Deus, nunca vi isso na vida. Não, equilíbrio. Equilíbrio. Você está acostumado com isso. A mente está acostumada. Isso não é a única vez na sua vida. Você vai passar por isso muitas e muitas vezes e só melhor. Então, é isso. Esse é o caminho. Esse entendimento do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer. Do que eu poderia fazer, mas eu não preciso fazer. Eu preciso pegar todas as iguarias oferecidas. Poderia, mas eu sei que eu não preciso. Eu vou com calma. Equilíbrio. Treina a sua mente. Treina o seu espírito. Treina para falar direito. Para falar as declarações corretas. Para não falar, ai meu Deus, ai eu não sei, não consigo, não posso. Não, eu consigo, eu posso, eu tenho a mente de rei. Eu vou, o senhor vai me dar graça, eu vou conseguir, vai dar certo. Falar direito, pensar direito, sentir direito, agir direito. Então, vamos prestar atenção nessa palavra que é muito importante. Os limites. Aquilo que cabe e aquilo que não cabe. Discernimento. Visão. Saber as coisas. Discernir os tempos. Discernir as situações. Discernir as pessoas. Discernir o que passa em mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. Mais uma vez nós te agradecemos pela vida, pelas bênçãos, pelas oportunidades. Eu peço, Deus querido, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor derrame sobre nós visão, sabedoria, capacidade. Que o Senhor nos ajude a crescer, a avançar, a evoluir. A termos um estilo de vida que te agrada, meu Pai. A termos o equilíbrio, o controle. A termos uma visão correta das coisas, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos dá capacidade, nos dá visão. Que tenhamos aqui pessoas equilibradas, controladas. Que colocam, meu Pai, como nós lemos aqui. Colocam um limite em si mesmas. Que sabem o que é, o que não é. Até onde vai, até onde não vai. E é isso, meu Pai, que nós precisamos de pessoas maduras, sábias. Que o Senhor pode confiar em coisas maiores. Que nós não vamos decepcionar. Nós não vamos nos perder. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Abençoa cada homem, cada mulher. As famílias, os casais. Abençoa o nosso povo, eu te peço. Coloca a sua mão. Porque nós precisamos do Senhor, meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida, pelas bênçãos, pelas oportunidades. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. E amém, graças a Deus. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, de boas escolhas. Que você saiba discernir as coisas, botar os limites. Saber até onde vai, até onde não pode. Para que Deus possa confiar muito mais nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.